É uma bela dica que eu quero te dar aqui, olha, é uma loja, uma ponta de estoque daqueles produtos que você procura Refrigerador, lavadora de roupa, secadora de roupa, fogão, side by side que eu vou te mostrar agora Produtos com pequenas avarias, mas com um belíssimo desconto Olha o tamanho desse refrigerador, com desconto muito legal Gente, olha, eu nem sei, precisa procurar com lupa aqui, avaria aqui, é difícil achar, não é mesmo? É nem vale a pena, tem a linha prata que é maravilhosa Ó, quer ver uma coisa? Se você procura por freezer, você sabe o preço que estão praticando por aí Esse freezer aqui é um freezer continental, 230 litros, qual é o preço dele? 539 reais 539, dá pra acreditar? Quer levar o freezer e a geladeira? Eu vou te mostrar aqui, uma geladeira, 290 litros, continental, tá num super preço, qual é o preço? 439 439, agora ali, olha, você tem a lavadora, a secadora, tem de embutir na parede, tem assim, olha Essa lavadora é uma lavadora continental, nota 10, fácil, fácil, é o modelo, por quanto? 509 reais 509 reais, agora, se você procurar, sai, vai, sai, vem dar uma olhada Gente, isso aqui é um sonho de toda dona de casa, olha Tem aqui, traz gelo, traz água, olha que sensacional Venha buscar, porque realmente, nem sei onde é que tá o defeitinho Precisa procurar com lupa, vale a pena, estoque é limitado Tem muito mais, pode procurar Fogões, tem de 6 bocas, 6 queimadores, não são 6 bocas Tem aqui, olha, esse aqui tá num preço que você não acredita É um fogão, vamos lá, é um fogão continental Ritmo promocional, 4 queimadores O precinho lá embaixo, Helene Bem pequenininho, 120 reais 120 reais, tem também pra acompanhar o fogão Os depuradores de ar Olha, a Davenport é sensacional Estão te esperando aqui de segunda a sexta-feira Das 8h30 às 18h30, sábado e domingo Das 9h às 16h, rua Afonso Sardinha 318 na LAP, dois telefones 38240100 E 38322002 Eu gostei, você gostou, Helene? Eu gostei Você aí em casa vai adorar, venha levar muito Tudo isso é Davenport pra você